No último final de semana, nos dias 1 e 2 de dezembro, a comunidade católica Shalom realizou mais uma edição do Festival Halleluia em Teresina. Vamos conferir. Quatro anos após a primeira edição do evento em Teresina, a capital piauiense recebeu mais uma vez o maior festival de artes integradas da América Latina, o Halleluia. Neste ano, o momento contou com uma vasta programação. Além das atrações musicais, tiveram alguns espaços dedicados para momentos de adoração, confissões, acompanhamento espiritual, bazar solidário, dentre outros. O evento teve como abertura a celebração da Santa Missa às 7 horas da noite, presidida pelo arcebispo de Teresina e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano e padres convidados. Dom Juarez Marques fala sobre a importância do festival para a igreja particular de Teresina. Reanimar os corações da juventude, dar o novo sentido a partir da presença do Senhor ressuscitado, para que a gente possa viver melhor a nossa fé. Acontece um bom momento, que é o momento da expectativa do Natal do Senhor. Então, reanimar a esperança das pessoas, animar nossos jovens na vida de fé, a partir da arte, da liturgia, da cultura, do encontro. Então, esse é um momento muito forte. O coordenador apostólico da comunidade católica Shalom em Teresina e responsável pela organização do evento, fala sobre o sentimento de conseguir realizar esse festival após meses de preparação. É, sentimento de muita alegria, né? Alegria porque ver os jovens chegarem, ver as famílias chegarem, as crianças chegarem e a arena do Teresina Shopping preparada para viver esse momento do hallelujah, a festa que nunca acaba, é muito emocionante. Agora, a Santa Missa, presidida por Dom Juarez, encantou toda a abertura do festival, hallelujah. O padre fala ainda sobre a importância da realização de um evento como esse para o avivamento da fé daqueles que participam. A importância é ser um sinal de paz, né? Ser um sinal de sentido de vida, porque com Deus tudo tem sentido, hein? Com Jesus a nossa vida tem sentido e o hallelujah é essa proposta de alegria que vem de Deus. Com a volta do festival foi pensada uma vasta programação, desde bandas de destaque local como o nacional, como por exemplo Rosa de Saron, Missionário Shalom, Cosme, DJ Rony, dentre outras atrações. A banda de Cristos foi a primeira atração a se apresentar no palco do hallelujah, mas antes deram uma palinha do que estava por vir. Os vocalistas do grupo musical falam sobre o sentimento de fazer parte desse momento. Para nós é uma alegria muito grande, né? Porque essa é a nossa missão, é evangelizar, é levar o amor de Deus através da música, que no nosso caso a gente está levando através do ritmo forró, né? Que é um diferencial no mundo de hoje, você tocar um forró com músicas cristãs, com músicas de Deus. Então se nós estamos aqui é porque está dando certo, é porque é a vontade de Deus e a gente está conseguindo alcançar essa juventude no mundo de hoje. A gente está com essa roupagem, essa nova pegada na igreja católica, tentando mostrar para os jovens que eles podem se divertir, que eles podem buscar a Deus de uma forma diferente. E o forró é algo natural aqui no Nordeste, aqui no Piauí, aqui em Teresina, né? A banda de Cristos está aí já há oito anos, tentando mostrar que a gente pode se divertir, que a gente pode viver uma festa que não tem fim, uma festa que ecoa, né? Com canções que falam de Deus, que falam de poder viver uma vida nova, uma transformação. É um pouco do que nós estamos trazendo hoje aqui para o show do Hallelujah, né? Nós estamos com canções falando do amor de Deus, falando que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que eu posso louvar a Deus com o meu corpo, com a minha alma, com o meu coração. Fieis de toda a arquidiocese de Teresina e região, como crianças, jovens, adultos, vivenciaram esse momento de renovação da fé. O casal de namorados, Isabela e José, decidiram participar do festival este ano. Eles revelam o porquê. Basicamente foi amigos, amigos que frequentam o xalão, amigos que participaram da primeira edição em 2019. Então eles sempre falaram e quando saiu essa edição, eles me agricham, bora, vocês têm que ir, que é muito bom. Então eu digo que foi através dos amigos. A gente sempre foi encantado pela comunidade xalão. E por causa desse evento ser da comunidade, foi o que trouxe a gente aqui, curtir as bandas do xalão. Quem também se sentiu chamada a vivenciar esse momento pela primeira vez foi a fiel Renata, que levou toda a sua família. Ela conta sobre o seu despertar. Eu já faço parte da comunidade xalão da irradiação do Mocambim, aqui em Teresina, há um ano. Primeiro de tudo, hoje já rezei meu terço, para que muitas conversões aconteçam. Eu sei que hoje vai ser uma noite abençoada. Eu trouxe toda a minha família, claro, mesmo com aquela correria. Mas a gente se organizou para estar aqui hoje, para a gente poder estar evangelizando essas pessoas, falando um pouco da comunidade católica xalão, que é o meu lugar de vida. Quem também participou pela primeira vez do Festival Hallelujah, foi a jovem Stephanie, da Diaconia Santa de Viges. Porque eu nunca tinha vindo e bateu a curiosidade de vir, de saber como o amor me te louvou, até porque os meninos da minha diaconia sempre falaram muito bem, que é muito bom, e eu quis conhecer. E eu acredito que é sempre uma oportunidade de renovar a nossa fé. Este ano, Hallelujah contou com o Espaço da Misericórdia, que foi o coração do evento, onde Jesus Eucarístico ficou exposto e o público pôde buscar aconselhamento, confissões e acompanhamento espiritual. Além do Espaço Adventure, Espaço Kids e do Basal.